Olá, como é que tá esse caboclo? São do Instituto Humano e da o Xcaboclo. Caboclo ou caboclinho? Caboclo ou caboclinho? Caboclo. 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 Não é caboclo. Ah, não? O Diego é tão engraçado sobre ele. Caboclo é pra você, pra nós é caboclo. Ah, é? Puxa, essa boa, hein? Vou pegar um cara roxo. Tá vindo, Cassio. Tá vindo tomando café da manhã um cara roxo. Era disso que ela tava falando? Eu tô fora, eu tô fora, é isso aí. Tu gosta do cara roxo, então? Vem lá, todo dia tu come um... Toma um cara roxo. É o inhame de vocês. É o inhame.